Olá, grisada, beleza? Começando mais um vídeo no canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, grisada, como vocês sabem, eu tô aqui em Aparecida do Norte. Então, hoje eu vou tá fazendo mais um vídeo pra vocês, mostrando a feirinha de Aparecida do Norte como que está agora em 2021, beleza? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa eu olhar. Aqui está aqui agora em 2021, né? Aqui, ó, como que está aqui, ó, que está normal, todo mundo se cuidando, né? Fizendo máscara, com sinal, com gel, tá funcionando certinho aqui, ó. Aqui, ó. Fizendo máscara, com o copyright aqui, assisti, ó. Os aqueles, os aqueles, os aqueles, e os aqueles. Então, como que tá aqui, ó, bem, não tá muito cheio. Eu já comprei algumas coisas aqui pra mim, né? Que eu queria bastante, coisas pra ajudar também no canal, né? Estou sempre com... Compramos, por exemplo, o pai. Brinquedo, né? Tóias, cachorro de som, dormir humor. Brinquedos, arminhas, brinquedos, esponjinhos, bem legal. Brinquedo. Brinquedo. Tchau, tchau. 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 É mó bom. É isso aí. Comprei essas coisinhas agora. E também comprei mais uma coisa. Deixa eu tirar porque tô usando, né? Ó, comprei esse chinelo da Nike aqui, ó. Olha que da hora. Bonitão. Qualificado. Tá sujo aqui porque eu tô usando, né? Comprei esse chinelo da Nike lá. Deixa eu pegar o outro pé. Aqui, ó. Ó o mesmo, né? Bem da hora. E é isso aí, carizada. Carizada, medonha. Agora, chama. Chama que chama. Talvez em novembro a gente vai de volta lá com a merceirinha. Olha só. Agora eu vou mostrar pra vocês a ring light. Olha só. Uma da hora. Conecta a ring light num cabo de carregador, né? Ou qualquer entrada aqui de USB. Daí vem esse cabão grande. Daí você chega aqui. Daí você aperta em ligar. Troca cor. Mais e menos. Ó, ela vem com esse tripé de dois metros e quinze, se eu não tô enganado. Agora, deixei na minha altura, né? Que é tipo um metro e cinquenta e sete. Daí fica aqui assim, ó. Ó. Ela vem forte. Já mostro pra vocês. Esse tripé vai me ajudar muito a gravar porque eu posso tirar a ring light. Eu posso usar aqui pra gravar, TikTok, gravar as coisas pro Instagram. E gravar pra vocês também. Eu posso virar e quando eu quiser gravar com a minha câmera também, né? Que eu tenho uma câmera aqui. Eu só tiro esse aqui e coloco ela. Tiro a ring light e coloco nesse lugar aqui e dá certo também. Se eu quiser colocar esse aqui, ó. Isso daqui, ó. Eu coloco aqui e daí coloco o celular do mesmo jeito. Mas não precisa, né? Porque eu uso este aqui que dá certinho também. Ai, cadê que topinha? Daí, então. Esse tripé é muito top. Daí a ring light é uma de dez polegadas. Dez polegadas? Acho que é assim que você fala. Não sei. Né? E daí aqui, ó. Daí você... Peraí, tem que ligar, né? Normal. Deixa eu focar. Ó. Bem top, bem forte. Daí você vem em menos, né? E ela vai diminuindo a potência. Ela deixa bem aqui. Daí, ó. Você aumenta. Ela fica forte. Você vem aqui em trocar de cor, né? Ela vai pra um amarelo. Vou tentar focar bem certinho pra vocês. Ai, não foca. Ó. Eu tô tentando. Mas, ó aí, ó. Deu pra vocês verem que ela é bem amarela. O fundo ficou roxo. Porque a minha LED tá ligada. E daí dá certinho. Então, ó. Ficou... Ela fica amarela. Daí você troca. Ela fica um branco. Um branquinho, mais ou menos, né? E daí, esse aqui é um LED. Então, fica bem top. O chinelo que eu falei. Tô usando. E daí, também, agora, esse... Já vai ficar pro outro... Fica no outro vídeo. Mas, eu ganhei esse adesivão do gorila que chegou lá na oficina. E deu pra nós. Aí. Ó. Obrigado, mãe. Valeu, pai. Olha que top. Mas, eu já mostrei primeiro no outro vídeo pra vocês. Então, e agora, a gente já vai postar um videozão pra vocês. Top, né? Seu doido. E mais um negócio que eu esqueci de mostrar. Como vocês viram aí, né? A Ring Light. Essa é a Ring Light que eu comprei. E também, gurizada. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Eu troquei... Eu comprei uma nova capinha pra mim, pro meu celular. Porque quem tem iPhone... Alguns usam capinha original do iPhone. Eu usava minha capinha original. Que você compra, né? Ela é boa, mas ela... Como que eu posso explicar? Ela solta alguns lados. Não gostei muito. Ela solta. Quebra muito fácil. Pelo preço que ela é... Não compensa. Então... Eu comprei uma capinha... Parece ser muito bem... Bem mais resistente do que essa. E bem mais bonita. Vou até mostrar pra vocês, ó. Comprei essa capinha aqui, ó. Ó. Deixa eu tentar focar. Ó. O que que eu tô fazendo? Sei lá. Ó. Ela é mó bonita. Preta aqui. Com transparente. E aqui, tipo, não vai sujar. Igual as capinhas transparentes. Por causa das transparentes. Elas ficam amarelas. Ficam encardidas. Aqui eu acho que não vai acontecer isso, né? E daí, guisada. Ela tem isso aqui, ó. Que protege a tua câmera. Você pode puxá-la aqui pro lado, né? Você puxa pro lado. E daí puxa pra cá de volta. Daí, tipo, aqui você abre a câmera. E aqui tu fecha a câmera também. Então, fica bem top. E eu acho que ela é bem resistente, né? Ó. Parece ser bem resistente mesmo. Tu parece pra tu não quebrar o teu celular mesmo. Ó. Então, eu deixei. Agora eu já vou... Eu, na verdade, troquei, né? Eu só coloquei a antiga. Porque eu tava com medo de riscar o celular, né? Ou sei lá. Mas eu já vou colocar ela de volta. Porque eu chamo a top. Mas é isso aí, ó. O bonezão da Alípio. Chama. Chama que chama. Já vou postar um vídeo novo pra vocês agora. Coisas. Conheça a Aparecida do Norte um pouco mais, né? Porque tem muitas pessoas que não conhecem, tipo, vários lugares da Aparecida. Que são bem legais e não conhecem, sim. Tipo, só conhecem a Basílica. Digamos. Então, coloquei... Vou postar o vídeo agora pra vocês. Esse vídeo ficou mais ou menos longo. Não ficou tão longo, sim. Então, deve estar lá uns 10 minutos, mais ou menos. Mas é isso aí. Espero muito que tenha gostado. Se tu gostou, deixa o like. Se inscreve no canal e ative todas as notificações pra não ver mais nenhum vídeo. Me siga no Instagram. Tá no primeiro link da descrição. E me siga no TikTok. Segundo link da descrição. Por favor, organizado, me siga lá. Me ajuda lá. Beleza? Então, é isso aí. Valeu. Espero que tenha gostado. E tudo de bom, organizado medonha. Chama.